É a tropa do vinho que te amas Pode dançar, tá com o seu município e se vencer Fazer dano por nada Quando morro nas pérola, nas pérola, nas pérola Só tem joias, não cês não confede com o meu canto Tu não é dançado Anime, 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 anime Fornecendo um uso suave em terra firme É o momento